Segura a gente! O que tá acontecendo com meu coração Nós dois colocamos ele em uma confusão Agora ele bate acelerado, às vezes para E bate fora do compasso, perguntando por você Eu não sei o que dizer Eu quero ver só! E quem inventou a saudade, nunca teve outra metade Nem acordou com a cama vazia, esperando um beijo de bom dia Quem inventou a saudade, nunca viu nem a cor do amor Nem tão pouco se apaixonou E como nós dois, como nós dois E como nós dois, nós dois Eu não sei como eu vou voltar, o que tá acontecendo com meu coração Nós dois colocamos ele em uma confusão Agora ele bate acelerado, às vezes para E bate fora do compasso, perguntando por você Eu não sei o que dizer E quem inventou a saudade, nunca teve outra metade Nem acordou com a cama vazia, esperando um beijo de bom dia Quem inventou a saudade, nunca viu nem a cor do amor Nem tão pouco se apaixonou Nem tão pouco se apaixonou E como nós dois, quem inventou a saudade, nunca teve outra metade Nem acordou com a cama vazia, esperando um beijo de bom dia Quem inventou a saudade, nunca viu nem a cor do amor Nem tão pouco se apaixonou E como nós dois, quem inventou a saudade, nunca teve outra metade E como nós dois, quem inventou a saudade, nunca teve outra metade E como nós dois, nós dois, nós dois E como nós dois Obrigado gente E como nós dois, nós dois, nós dois